Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui, isso. Hoje a gente vai mostrar pra vocês, o marido tá começando a montar ali os móveis da sala, né? Isso, vou mostrar, acho que montado já. Isso, com certeza. Só pronto. Só pronto, isso. E os pedreiros começaram a fazer a obra aqui, né? Já começou a fazer a calçada ali, graças a Deus, que eu tava estressado com aquela calçada, né amor? Isso que eu não encho o saco, né amor? Isso. É normal, né gente? Que a gente tá estressado com uma coisa, gente. Eu já falo, ela já tá fazendo outros planos. É. Gente, é engraçado, mas o marido, ele fala de mim, mas ele é igualzinho, sabe? Ele coloca uma coisa na cabeça, né amor? Você tem meia ideia da minha cabeça, daí ela germina. Isso que é o meu leão. Pois é que agora, aqui dentro de casa, eu não quero comprar mais nada, assim, graças a Deus, eu preciso, né? De decoração, essas coisas, eu não vou comprar nada ali, vou usar tudo que eu tenho pra colocar no home, tudo certinho. E agora eu quero economizar pra comprar coisas pra lá, pra parte da área de terra. Isso. Né? Então tá tudo bonitinho, que eu adoro, né gente? Ficar lá atrás da casa, ah, é muito bom. Com esse imóvel do home ali concluído, na sala, a casa está, e a calçada aqui no fundo, a casa está pronta, 100%. Pronta, né? Aí essa semana a Maria vai fazer ali do lado do sofá também, né amor? É, aí em breve teremos o vídeo do tour, né? Completo, pra ter aí no canal, da casa completa, tá? O pessoal pede bastante, né? A gente assiste no Facebook só porque falta ali, né gente? Fica estranho daí, né? Acho que é fazendo tudo completíssimo aí, mostrando tudo. É, bom que até a calçada vai estar pronta, né amor? E ainda faltam meus móveis na marcenaria, que é a próxima etapa, que eu preciso fazer o meu banheiro ali. E vou pintar duas paredes que precisa, né amor? Mas essa parte da marcenaria não entra como tour da casa, a marcenaria é marcenaria, a casa é a casa, né? Pode ser claro. Então, mas é uma coisa que eu ainda tenho que fazer aqui pra daí falar, tá tudo terminado mesmo. E é isso, ó gente, só uma coisinha, tá bom? Então assim, ó, nos comentários teve duas ou três pessoas que falaram que não gostam porque a gente fica falando muito. Aliás, se você que é novo nesse canal, você está entrando no canal Casa da Alessa Vale, onde a Alessa e o marido conversam bastante, tá? Se você não gosta desse tipo de conteúdo, de pessoas conversando bastante, interagindo muito com a câmera, pula, pula, pula ou a conversa ou pula já o vídeo. Ou sai do, né? Porque ninguém é obrigado a nada, né gente? Porque vídeo só mostrando coisas, a gente não vai ter vídeo, gente. É uma coisa que você também tem que entender, não tem como mostrar pra vocês sempre a mesma coisa. Se eu fosse mostrar ela limpando a casa aqui, de novo, eu pego e coloco no vídeo aí, é uma parte que eu já tenho gravada dela limpando a casa. Eu limpo a casa sempre igual, gente. É a mesma coisa, não muda muito, sabe? Não dá pra ser todo vídeo, tipo, arrumando a cama, todo vídeo tirando o pó. Além de ser chato pra caramba da gente fazer esse tipo de vídeo. A gente não dá... Acho que é chato até pra quem vê, acho que é repetitivo, não. Tem que falar pra ela, luda a roupa pra não parecer que é o mesmo. É, a gente pode, a gente gosta de fazer vlog de rotina, vai acontecendo, né? Isso. Então é isso. Então se a pessoa não gostar, não precisa nem vir no comentário e falar, ah, eu vi de vocês achar. Vai embora. E às vezes eu acho que o que a gente fala, as ideias que a pessoa troca na fala, na conversa aqui, elas são muito mais interessantes, sabe? Sim. A gente conversa aqui, a gente tá trocando uma ideia com vocês. Não mostrando uma coisa repetida ou uma ideia de explicação. A gente tá conversando, tá explicando pra vocês o que nós estamos fazendo, vamos explicar ao longo dos vídeos e tal. Então eu acho isso importante. Eu particularmente gosto e gosto de quem faz isso. Isso. A gente já assiste vídeos das meninas, né, né? Isso. Isso que a gente gosta bastante e é assim também, a gente acha legal. Porque só mostrando, desde o começo do vídeo, você mostrando só o mundo da casa, ó, fica um vídeo muito chato. Eu acho assim, mas cada um acha do jeito. Só que se eu acho, se eu vejo alguém que faz assim, eu não vou lá. A manhinha, a manhinha. Eu não vou lá e vou falar, nossa, que vídeo chato. Não, gente, eu só não assisto. Só pula, só pula. Ou corre um pouquinho, entendeu? Não se estresse estressando os outros. É, é muito chato isso. Não basta isso. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês tudo como tá ficando aqui. Espero que vocês gostem. E é isso, né, mãe? Valeu, gente. Até mais. Até mais. Acabei de fazer um almoço aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz um macarrão delicioso, bife. Só coloquei uma alface ali pra dar um enfeite. Pra não dizer que não vai comer salada hoje. Batata doce, fritinha. Eu só descasco a batata doce e frito, tá, gente? Eu não pré-cozinho ela nada. Eu só não coloco com casca que o meu marido não pode comer casca, assim, de fruta, de verdura. E é isso, meu pratinho também tá aqui, ó. Delícia, tá um cheiro bom. Vamos almoçar e a gente tá fazendo home lá, tá? Montando ele, né? Acabei de almoçar, pessoal. E chegaram aqui essas novidades aqui, né? Rapaz, a Shopee vem entregar. Quero mostrar aqui pra vocês. Vou colocar ali o celular parado pra mostrar como é que funciona. Então, primeiro eu te vou mostrar a altura, ó. Esse aqui é bem alto. Tem um metro e meio, mais ou menos, ó. Ele é um rodinho que o marido falou. Compre aí pra nós ver se é bom. Na Shopee essas coisas são meio baratinhas, né? Ele vem com velcro, ó. É pra esfregar o vidro. E essa parte de cima aqui é um silicone. Então, é muito bom, gente. Diz que ajuda bastante pra limpar o vidro, né? Deixa eu almoçar aqui. Nem tirei as coisas da mesa, gente. Acabei de almoçar, né? Ó, só que a curiosidade. Ó, daí você esfrega assim, ó. Pra limpar. O marido comprou pra limpar aquele vidro lá de fora. E depois você passa o sabão. Depois você passa o rodinho, ó. E vai puxando. O barulho. Mas um produtinho bem forte, gente. Nossa! Tem cada rodo legal lá na Shopee. Você já... Vocês gostam de pesquisar lá também? E eu não pago freio, porque você tem cupom de desconto. Então, fica muito barato. Tem coisa de 25, 30. Coisa legal que ajuda a dona de casa na limpeza do dia a dia, né? Nossa, achei muito legal esse. Eu vou almoçar o outro direitinho pra vocês. Bom, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, então. É, chegou aquele que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar de novo aqui, ó. Só pra vocês verem de perto. Ó, o cabo. Então, o cabo é grande, tá? É bem leve. É alumínio isso aqui. E, ó. Tem o velcro. Esse barulho que tá ligado a torneira ali. Tem o velcro. E o... Aqui, ó. Essa parte do rodinho é silicone. Então, é bem forte, tá? E eu super amei minha comprinha. Dá pra fazer muita limpeza. Ajudar em várias coisas que você for limpar na casa. Então, esse aqui é da Shopee. Gente, dê uma olhada na Shopee. Tem muita coisa barata lá. E, nossa, super ajuda, gente, né? Esse aqui, ó. Já tinha visto várias vezes. O cabo dele é bem reforçado. Ele é todo robusto. Também é de alumínio, essa parte. E olha lá. Você puxa aqui. Ó. Ele torce. E assim ele abre. Tá com os pelinhos que eu já tava passando. Ó. Bem legal, né? O bagulho é bem louco, mas é. Não funciona. Não, ele tá rindo aqui. Porque ele também gosta dos acessórios, né, amor? Sim. E eu falo, amor, será que você quer ajudar a gente a limpar a casa? Ele fala, compra lá, é baratinho. Na verdade, eu tô impedindo ela. É. Esse daqui, né, amor? Pra limpar o vidro, ó. Pra gente lavar aqui a cobertura. Mas esse aqui eu comprei de alegre, mas é legal. E eu gostei. Bom, esse aqui eu tô louco pra usar, mas é que é barato. Nossa, porque eu gosto de neve. Bem levinho. É sujeira, né, mãe? Sim, mas bem legal. A ordem de ligar a torneira ali, ó. Deixa eu mostrar um negócio de cabelo aqui também pra vocês aproveitar que eu já tô aqui. Ó, nem tirei a louça ali, ó, que eu falei pra vocês que eu acabei de almoçar. Esse daqui, gente, é de deixar o cabelo liso. Geralmente, quando eu enrolo, assim, a minha franja, que é uma tristeza, eu tenho de enrolar todo o cabelo, que eu comprei também. Baratinho, esses negocinhos aqui lá na Shopee. Aí eu comprei esse aqui, ó. Você aí liga lá na tomada pra esquentar e você vai passando e ele vai alisando. Então, eu tenho um de enrolar e um de alisar. As meninas vêm aqui fazer a festa. Ficam brincando comigo ali das coisas. Mas é muito legal, gente. E a cor bonita, né? Então, hoje em dia tem tanta coisa legal pra gente ver, né? Tranqueirinha, baratinha, né, cara? Se vocês quiserem, eu coloco aí o link pra vocês. É só me chamar. Ah, e se me chamar no direct, eu sempre tô passando o link pras meninas lá, tá bom? Então, é isso. Vou guardar as minhas coisinhas aqui, minhas comprinhas. Bom dia, pessoal. Por aqui, então, hoje é quinta-feira. Os pedreiros vieram, ó. Tá até o sol. Vamos colocar o piso lá naquele lado que tá sem. Que eu tô me estressando com aquilo sem, né? Então, eles vão deixar tudo bonitinho, igual aqui, ó. Fica bem mais fácil pra cuidar, né? Se pedreiros foram almoçar, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Já estão começando ali. Ah, aqui vai ficar fofo, né? Tudo bonitinho, calçada feita, ó. Já começaram. Muito bom, né? Aí, vai colocar o rodapela também. Esses vasos aqui, grandão, ó. Vou pintar tudo de preto. Eu quero que dê um destaque bem bonito aqui, né? Ai, gente, vocês acreditam que a Manacá da Serra vai abrir florzinha? Nossa, tô emocionada já. Tá cheio de botãozinho. Ó, aqui também tampamos, né? Pra não estragar, né, gente, o deck. Porque Deus o livre. Tudo tão caro, tão difícil fazer. Daí tampou aqui. Ela tem que cuidar aqui na hora de fazer, puxar mais, falar pra eles. Pra não ter perigo de estragar. Porque depois de terminado aqui essa obra, essa parte, eu vou passar verniz em tudo esse deck de novo. Já bem vernizado. E é isso, gente. Olha que bonita que tá essa aqui. Essa aqui também tá nascendo mais umas florzinhas. Ó, flor branca. E olha a Jade lá. Tá louca pra sair. Bem doidinha. E por aqui, gente, acabei de fazer um bolo de laranja, ó. Fresquinho. Tá um cheiro bom na casa. Não fiz nem cobertura. Bolo não vou fazer cobertura. Pra gente tomar um cafezinho como um tracinho de bolo, né? E os pedreiros tão lá ainda fazendo as coisas. E daí eu já vou também quatro horas sendo um cafezinho e um prazo de bolo, né? Porque eu sou dessas. Eu já adoro fazer um bolo, né? Bom, já comecei a faxinar aqui, né? Porque como hoje é sexta-feira. Ó, o chão tá meio molhadinho ainda. Mas já coloquei meu tapetinho limpinho. Lavei ontem na máquina. E é isso, a Maia tá aqui, ó. Gente, esse espelho tá ali. Porque a gente vai levar pras meninas no final de semana. Então eu deixei ali pra não ter perigo de cair. A gente vai dar pra Larissa esse espelho. Porque ela já queria um espelho adinê. E como a gente não vai colocar aqui, vai colocar outro tipo de espelho. A gente vai levar pra ela, né? De presente pra ela. E o marido vai fazer uma penteadeirinha dessa aqui, ó. Pra ela também. Que a Thayn já tem um. E agora a Larissa resolveu que quer um desse aqui também. Ó, a Maia está aqui. Coisa mais amada. Né, Maia? Onde eu vou limpando, ela vai indo, gente. Não sou ainda. E é isso. O quarto tá arrumado. Aqui, ó. Tirei pó. Ali também, ó. Porque aqui tem um painel, né? Com uma luz de LED, ó. Tirei pó ali em cima também. Tudo bonitinho. Banheiro limpinho. Limpíssimo. Coloquei tapetinho limpo. Tudo em ordem, gente. E é isso. Agora eu vou limpar a sala. Ah, eu tinha dois quadrinhos aqui, ó. Ficava em cima do vaso. Eu resolvi colocar eles aqui. Ficou bom. Bonitinho. Dá um charme aqui no banheiro. E é isso aí. Aqui meu quarto também, gente. Já troquei roupa de cama. A manhã tá fogueteira hoje. Olha, vocês viram que é onde eu tô, ela tá, né? E olha aqui, ó. Já troquei. Coloquei um terracota diferente. Coloquei até uma peseira de tricô, que eu amo. Acho que fica bem lindinho, né? Tapetinho limpo. Tudo limpinho. E meu banheiro também já tá limpo. E é isso, gente. Olha que bonitinho isso aqui. Minha cunhada fez há muito tempo. É um matelassé, ó. Xadrezinho. É uma cor meio... Meio terracota, meio salmãozinho, assim. E um outro tom de cinza com branco. Então, super combinou. Bem bonitinho, né? Já coloquei um cheirinho. Tudo arrumadinho. Também tá tudo em ordem. Tirei pó de tudo. Acabei de tirar pó de tudo. Então, ficou bem limpinho. Tá entrando um solzinho aqui, ó. E como a Maia tem um olhinho bem azul, ela fica fechando o olhinho, ó. Tá muito claridade, Maia? E é isso, gente. Agora tá limpando lá a sala. Lady! Lady! Oi, amor! Tá na cama dela. Vou trocar até a roupa de cama da Lady, lá da caminha dela, pôr pra lavar aquela manta. Que ela tá limpinha. Ela tomou banho, então ela tá cheirosinha. Ah, deixa eu mostrar aqui o meu banheiro que tá limpo, né? Tudo organizado. Tudo limpinho. Ah, o marido colocou pra carregar esse crequinho aqui, ó. Gente, comprei esse daqui. Tem um monte de pecinha. É muito bom pra dor nas pernas. Eu andei com um problema no nervo ciático, né? Tô fazendo ainda acupuntura. E o marido também, né? Então, isso aqui, gente, se passa na perna e dá um alívio. Muito bom mesmo. E aí, gente, tudo limpo. Até o espelho, o peito, tudo organizadinho. Ai, tão bom que tá tudo cheirosinho. Eu amo ficar admirando a casa toda arrumada. Tudo limpinho. Eu deixei esse tapetinho aqui mesmo? Tá tudo ok aqui. Vamos lá. Ó, gente. O que você tá espiando aí, manhã? O que foi, filha? O cachorro da vizinha tá latindo lá. Tá preocupada? Tá preocupada? Aqui, isso aqui, gente, é de Oxford, mas é um material bem bom. E eu gosto de colocar na cama da Lady. A minha cunhada fez tipo uma capa, uma fronha, sabe? Aí eu coloco uma mantinha dentro. Fica bem confortável. E aí, já tem mais um colchãozinho embaixo, né? Né, Lê? Você gostou, Lê? Você gosta da cama limpinha também, né? Vamos colocar um laço que caiu? Já tá bonitinha, tá peludinha, dá pra pôr um lacinho. Né, amor? É isso, gente. Até a cama da Lady tá toda cheirosinha aqui. Vou só puxar pra tirar pó, que ele tá cheiro de pózinho. E aí, já vou passar um aspirador aqui também, um paninho. Fica tudo limpinho, né? Por aqui, gente, todo mundo organizado nessa parte aqui da sala também, ó. Tirei as capas de almofada. Vocês sabem que eu coloco tudo, mas mesmo o mesmo tom, né? Então, essas que eu tirei aqui agora, ó, são bem parecidas. Só que o fundo delas são com branco, ó. Com branco. E aquela lá é mais um... Parece um pêsseguinho, né? Ó, aí mudei as capas de almofada. Tirei as quatro aqui pra lavar, né? Já vou colocar lá na máquina. Um delicado eu coloco, gente, porque não é uma sujeira, né? É pozinho mesmo, ó. E essa dali, ó, é tipo um cobre. A cor que eu amo. Tipo um terracota. Eu gosto da decoração nesses tons. Sempre falo pra vocês, né? E aí fica combinando. Vamos tá corrido hoje na sexta e a gente foi buscar um lanche, né, Marco? Sim, sabe? Ó, o Marido tá com fome. Eu também já é meio dia e meio passado. Então, vamos comer. E a gente tem que ir no Mac comprar tortinha. Ou de banana, ou de maçã. Tem que comprar tortinha, que é sobremesa, né? Então, vamos comer. No outro vídeo, eu falei pra vocês que o Marido tinha comprado esse terracota aqui pra mim, um conjunto. Aí eu comprei um preto, né? Chegou agora. E comprei esse shorts aqui, ó. Bem bom, gente. O tecido é grosso, ó. Gostei bastante. É preto, tá? Aqui na câmera tá parecendo que é cinza, né? Mas o conjunto é exatamente igual. Comprei o mesmo modelo, né? Só que preto. E como é loja diferente, achei que podia dar alguma diferença, mas não deu nada. Veio perfeito. Vou guardar no cabidinho ali, assim. E é tão bom, né? Essas roupinhas são práticas. Onde você for, se tá arrumadinha. Dá pra colocar tênizinho e fica bem confortável. Eu gostei daquele tênis que eu comprei. Vai dar super certo com ele também, né? Porque eu experimentei com esse dali, ó. E ficou muito bom. Então, com esse também. Esse aqui é neutro, né? Posso usar com All Star. Também tem All Star. Então, coloridinho. Tem o azul, tem o rosa. Então, vai ficar bem bonitinho. Bom dia, pessoal. Hoje aqui já é no sábado, ó. Choveu bastante a noite. Ainda bem que não estragou nada da calçada, né? Tava brincando aqui com as bolinhas, com a Jade, que tá lá no meio, ó. Ela gostou bastante. Depois que secar bem, ele falou que no domingo, que amanhã, né, posso lavar já. Lavar e colocar os vasos no lugar. Mas acho que vou deixar o vaso por enquanto aqui, até pintar, né? E é isso, gente. Tá tudo limpinho. Ai, como eu gosto muito desse chão aqui, é facinha de limpar. Daí vale a pena, né? Agora não tem mais nada que me estresse aqui no canto da casa. Que foi, Leite? Tá feliz? Ela tava brincando comigo e com a Jade com uma bolinha. Jade, você tá pisando no molhado. Depois vai lá dentro de casa, né, Jade? Hein? A Jade gostou da calçada. Ficou andando daqui até lá, dando a voltinha, ó. Será que ficou bom? Aqui do ladinho, ó. Muito bom. Bem acabadinho, ó. Aqui daí eu lavo até, ó, em volta do deck, né? Vai ficar bem limpinho. Bem gostoso. Bom pra lavar tapete e tudo, né, gente? Como é bom. Eu amo calçada por causa disso. O que vocês estão brincando? Hein? Olha lá, Mãinha. Mãinha, vem cá. Vem cá. Vem, Mãinha. Mãinha é mais caseira. Boa, se cadê em de cava. Jade, ó. Tchau. Então pessoal, já é noite por aqui, agora o marido conseguiu terminar, coitado que trabalhou bastante, né amor? E hoje é sabadão ainda, né? Cê matão aqui. A gente só parou pra almoçar e já veio, ele já terminou. E daí agora a gente vai mostrar pra vocês como é que ficou. Terminado o home. É, graças a Deus, né amor? Isso. Agora só faltou a mesinha ali do lado do sofá que semana que vem já fica pronto também. E daí finaliza a sala, né? E espero que vocês gostem, vamos mostrar aqui pra vocês como é que ficou, né? E daí eu vou colocar as coisinhas. Eu não comprei nada diferente pra decoração ali. Ah, aliás, comprei agora um pouco uns quadrinhos pra colocar, mas ainda nem chegou. Mas ela tá sem decoração. Eu tô sem decoração. Eu tô, eu tô. Meu Deus, tô surpreendo. Tá bom. Então é isso, daí eu vou colocar o que eu tenho ali pra deixar bonitinho, né? Que as meninas vêm almoçar amanhã, acabei de fazer uma lasanha ali pra gente almoçar amanhã. Então é isso, daí vamos mostrar como é que ficou. Vamos lá? Isso, vamos lá. Então o marido, falei pra ele que ele tem que mostrar, né? Foi a obra de arte, foi ele que fez, né? Então. Então ele vai mostrar aqui pra vocês certinho. Mas esse aqui é nosso rum, gente. É, nosso rum é um estilo... Americano. É. Ó, a lareira que vocês já tinham visto ela, né? Tem a cornicha. Ah, tá faltando uma, então eu preciso. Ó. Fez uma cornija. Isso. Da cor do painel aqui. Aham. Como que é essa cor, amor? Sabe? É o... Dubai. Da... Bração. Bração. Então... E o branco. Dubai. Normal, que a gente usa aí. É. A gente gosta do branco, tá, gente? Porque a gente acha que fica bem clean. Ó, tem uma LED ali. Não tá aparecendo muito, porque está tudo aceso. Tá luz acesa. Mas já vamos apagar pra vocês verem. Vou ligar a TV aqui também, só pra mostrar um pouquinho. Isso. Você quer apagar a luz, amor? Já apaga aqui. Acho que só essa já... Ó. Viu? Ele colocou uma LED por trás ali da TV, né? E aqui como é que ficou a lareira. Gente, ficou muito fofo. Esse modelo aqui parece um... Lá nos Estados Unidos que eles fazem, gente, eles fazem tudo com ripadinho, assim, muito simples. Mas isso aqui foi bem demorado pra fazer, né, amor? É. Eles fazem... Já tem a ripa, né? É. Eles fazem a estrutura de... De madeira. E vem colocando só o lambri, que eles falam, né? Vem montando o deles. E lá, normalmente, a televisão não é encaixada assim. Eu fiz encaixada. É, a gente já queria ter esse modelo aí de encaixar. E as portinhas aqui eu tinha feito lisa. É, gente, por isso que... Mas não tinha nada a ver com a casa. Tudo é provençal aqui nessa parte. Então não tem que ser provençal também. E a gente gostou. Ficou muito fofo, ó. Nem coloquei nada ali ainda. É. E daí colocamos duas prateleiras bem generosas. O marido colocou umas prateleiras baita grossas aí, ó. É. E que deu todo um charme. E... Quer acender só pra gente mostrar essa parte aqui, amor? Acender a luz? É. Só pra mostrar aqui direitinho. Daí ficou mais clarinho. Olha. Olha, gente. Que lindinho que ficou. Porque a cristaleira é assim, né? O puxador é o mesmo, ó. Então aqui é provençal, né? Aí o marido comprou os mesmos puxadorzinhos. O da cristaleira é um pouco mais encorpado aqui, ó. É. Ele é maior só. Só que esse aqui fica muito exagerado. Os cortes ficam pequenininhos. É, então como tem aqui, né? A... Ó. A cristaleira aqui é provençal. A cozinha aqui é provençal. O marido falou, não. Não vai ficar estranho se não fizer. E é isso, gente. Ficou muito lindo. Eu amei. Tô apaixonada. Agora vou colocar as coisinhas aqui. E eu vou mostrar aí pra vocês como é que vai ficar o resultado final. Tchau. 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 Então pessoal, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso mesmo. E nesse vídeo vocês também vão ver o pedreiro lá arrumando aquela calçada. Que eu tava estressada com aquela calçada. O marido não aguentava mais. Eu reclamando da calçada, né amor? E ficou bonito mesmo. Ficou uma graça. Ele falou, ah, mas pior que ficou bem bonito. Viu como que é o marido? E outra coisa. Vai ter um vídeo no meu canal mostrando como é que foi feito algumas coisas desse imóvel aqui. Principalmente a parte do... Onde está a televisão ali e tal. Como é que eu fiz. Vai estar lá no meu canal. Pedro Cesar Vale. Móveis Vale. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? No comentário. Isso mesmo. Daí vocês vão lá, se inscrevam. Tem muitos maridos aí que eu sei. E tem mulheres que gostam de assistir a parte da marcenaria mesmo. Pra saber como é que é feito, né amor? Isso mesmo. E é bem legal. Então é isso. Gente, faz favor pra nós. Compartilha pelo menos com uma pessoa e da família o vídeo pra eles verem, né? Porque ajuda aí no canal, né? E tem gente que assiste e não é inscrito. Dá uma olhadinha se você tá inscrito no canal. Que ajuda também. Curtir, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Arroba Lessa Vale. Arroba Móveis Vale. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.